Quem foi ao postinho de saúde atrás de vacina contra a covid-19 nos últimos dias saiu sem a proteção. Pelas regras atuais do Programa Nacional de Imunizações, os grupos prioritários precisam receber uma dose de reforço a cada ano. São pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas, por exemplo. Quem tem 60 anos ou mais ou quem é imunocomprometido e mulheres grávidas e puérperas devem se vacinar a cada seis meses. Mas está difícil cumprir esse plano com o estoque baixo. O Ministério da Saúde enviou para o Tocantins na semana passada algumas doses. Só que o risco é que a remessa não dê para os 139 municípios. O estado do Tocantins recebeu do Ministério da Saúde 12.600 doses de vacinas que irão proteger a nossa população contra a covid-19. Nesse momento, todos os 139 municípios do estado já estão cientes desse recebimento e já podem estar solicitando através dos sistemas de informações oficiais o quantitativo necessário para atender o seu público-alvo ali de acordo com o seu município. A vacina está indicada para toda a população há cinco de seis meses e menor de quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, além de alguns grupos prioritários que são elencados pelo Ministério da Saúde, como os idosos abaixo de 60 anos de idade, os trabalhadores da saúde, população privada de liberdade, dentre outras populações que se encontram com algum risco para a covid-19. Pessoas que estão vivendo ou trabalhando em instituições de longa permanência também têm prioridade. O Ministério da Saúde admitiu que houve um desabastecimento momentâneo neste mês nos estoques de vacinas contra a covid-19 no SUS, mas negou o cenário de ausência generalizada de imunizantes. Segundo a pasta, a situação foi provocada porque alguns lotes perderam o prazo de validade. O Ministério da Saúde afirmou que ficou sem vacinas da metade do mês até a semana passada, mas a Confederação Nacional de Municípios vinha alertando sobre o desabastecimento desde o início de setembro. O Ministério não informou sobre novas remessas para o estado do Tocantins. Nesse momento, a gente aguarda a previsão de recebimento de mais doses para ser distribuído para os municípios. Considerando até que esses grupos prioritários alincados são pessoas de risco mais vulneráveis às complicações da doença. Por isso que a gente reforça essa importância de se manter no esquema completo de vacinação. O governo federal falou que comprou 60 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19, mas as entregas pelos fabricantes serão feitas de forma parcelada, ou seja, em algum momento pode faltar proteção de novo.